Mori Masayuki Uemura, engenheiro criador do Super Nintendo Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar Aqui você encontra notícias, músicas, carvlog, motorvlog, esportes e muito mais Se inscreva no canal, deixe o seu like Criador dos consoles Super Nintendo e NES, conhecido como Nintendinho O engenheiro Masayuki Uemura morreu aos 78 anos de idade Em nota divulgada nesta quinta-feira, dia 9 O Centro de Estudos de Videogames da Universidade de Hitsumeiki, em Kyoto Informou que Uemura, que era professor na instituição, morreu na segunda-feira, dia 6 A causa da morte não foi informada Uemura iniciou sua trajetória profissional na Nintendo em 1972 Um engenheiro foi conhecido por idealizar o Nintendo Entertainment System Ele começou a trabalhar em cima do Nintendinho em 1981 Ano em que foi pressionado pelo então presidente da empresa A criar um console com capacidade de jogar em diferentes cartuchos inseríveis O equipamento foi lançado em 1983, 10 anos antes do Super Nintendo Aposentado desde 2004, Uemura ainda produziu games clássicos como Ice Climber, Clu Clu Land, além de alguns jogos esportivos É com pesar que comunicamos o falecimento de Masayuki Uemura Engenheiro criador do Super Nintendo e do Nintendinho A CIDADE NO BRASIL